O poder judiciário como um todo, especialmente o Supremo Tribunal Federal, soube reagir bem a esses ataques à democracia, a esses ataques às instituições. Então, eu tenho certeza que o ano que vem as eleições vão transcorrer normalmente com a justiça eleitoral vigilante, a justiça eleitoral atenta, para que nós possamos, mais uma vez, demonstrar que a democracia está concretizada no Brasil. O Tribunal Superior Eleitoral deixou bem claro que não vai admitir de forma alguma que haja a propagação em massa de fake news durante as eleições, principalmente com discursos contrários, negativos, que nós chamamos, publicidade negativa, que ocorreu em 2018. Ou seja, determinado candidato contratar um impulsionamento, mensagens em grupo, é para destruir outros candidatos, para propagar discurso de ódio. Então, a justiça eleitoral já está preparada para isso. Em 2018 foi uma novidade, é para o Brasil como um todo, para todo o país. Nós já sabemos como investigar, já sabemos como obter provas, e isso vai acarretar não só a cassação do registro, como também sanções penais. Para o Brasil. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri